Oh, Marimbeu, água de curar, água de curar E o que você leu, entendeu? Hidraterapia, sulfurosa, perrosa, carbogasosa, alcalina, mineral Validez, água no rio, mina ciborgue, radioativa, secando a nascente Olá, meninas e meninos, professoras e professores Arte-educadoras e educadores, gestoras, gestores, leitoras e leitores Atrizes e atores, cantoras e compositores Criativas e criadores Com muita vida, saúde, dores, reflexão e literatura E os diferentes saberes e os diferentes sabores Vivam todos os amores E a todas as pessoas que estão na Flavir 2021 Saúde pra todas e todos nós Eu sou o Mestre P E convido vocês Pra ouvir Brincar Escrever Refletir Se emocionar Rimar Dançar Cantar E fazer trava-línguas Com o pé de palavra Tá falado? Então vamos nessa? Vamos lá? Mestre P Com o pé de palavra Mestre P A gente toma cuidado Pra não tropeçar na palavra Toma cuidado Pra não tropecar Na dicção Tá falado? Eu vou fazer aqui Algumas rimas devagar A outras rimas mais rápidas Tá? E a gente vai seguindo Brincando, rimando Conhecendo, reconhecendo Aprendendo e reaprendendo Tá legal? Tá legal? Eu já inicio Com trava-língua Ouçam O pirata biruta Parou a barata Falou muito a lorota Pro cachorro virar lata O pirata biruta Pirou na batata Pirado parado Parou a barata Hã? O pirata biruta Parou a barata Falou muito a lorota Pro cachorro virar lata O pirata biruta Pirou na batata Pirado parado Parou a barata Perceberam? O pirata biruta O pirata biruta Parou a barata Fácil, né? O pirata biruta Parou a barata De boa Falou muito a lorota Pro cachorro virar lata O pirata biruta Pirou na batata Pirado Parado Parou a barata Perceberam, minha gente? Quantas letras Letras P Quantas letras R Quantas letras B Letra T São algumas letras Que quando se encontram Em determinadas palavras Nos ajudam Na sonoridade Na fluência No ritmo Na cadência Da fala Dessa oralidade Rimada Ritmada O pirata biruta Parou a barata Falou muito a lorota Pro cachorro virar lata O pirata biruta Pirou na batata Pirado Parado Parou a barata Então Percebam O vídeo vai ficar aí Depois Ouçam novamente Assistam Percebam Não é complicado A primeira vez A gente fica Ué Mas depois É tranquilo Tá bom? Vamos Seguindo É tranquilo Por exemplo Se treinar Duas Três Vezes A gente vai E faz Com uma Com mais velocidade Né? Depois vocês ouçam É Duas Três Vezes E aí vão Se acostumando Tá? Com A sonoridade Da palavra E com O ritmo Da rima Tá legal? E assim Nós vamos Brincando Aprendendo E criando Tá? Não esquece Brincar Aprender E criar E também Recriar Vai de criança Pra criança De pessoa Pra pessoa Plou Outro trava-língua Esse aqui Vem cá Esse Esse é bem Mais tranquilo Ouçam aí Pessoal Tapioca Na pipoca Terra Torra Mandioca Laringe Lorota Laranja Frota Fruta Franja De boa, né? Tapioca Na pipoca Terra Torra Mandioca Laringe Lorota Laranja Frota Fruta Franja De boas É O que é Tapioca Alguém sabe O que é Tapioca E pipoca Pipoca Não, né? Tapioca Na pipoca Terra Torra Mandioca Laringe Lorota Laranja O que será Laringe Pessoal Depois Pesquisem Aí Tá bom? Vão até um dicionário Ou pergunte Pra uma pessoa Mais velha Quem é Laringe O que o mestre P falou Sobre O que é Laringe Que o mestre P falou Na rima Tá? Ou vai até No dicionário Vai lá Na internet Né? Se tiver Algum adulto Perto Pra ajudar Melhor ainda E pesquisa Laringe E lorota O que será Lorota? Laringe Lorota Laranja Frota Fruta Franja E frota O que essa palavra Quer dizer? Frota É coletivo De que? Depois Pesquisem Tá? Depois Ouçam as palavrinhas Que eu vou falando E quem não souber A gente vai pesquisar É importante Pro nosso aprendizado Ali Pra gente até Conversar com outras pessoas E criar A nossa escrita Nossa rima Tá legal? Então não esqueçam Pessoal Essa é Mais tranquila Né? E não Eu sempre repito Isso Pro pessoal Que vai Nas minhas aulas Pessoal Que faz Trabalhos Comigo Comigo As crianças As meninas Mais jovens Os adolescentes Os adolescentes Né? As crianças Cria Cria É importante É importante Ler É importante Escrever Mas é muito Importante Também Ouvir Tá legal? Vamos lá? Mais uma Vamos nessa? Violeta Violeta Violão Violado Violoncelo Caramelo Marshmello Bate Prego É Martelo Dueto No duelo Dia lindo Sol Belo Eu tava lá na quadra Esqueceram o chinelo Violeta Violeta Violão Violado Violoncelo Caramelo Marshmello Bate Prego É Martelo Dueto No duelo Dia lindo Sol Belo Eu tava lá na quadra Esqueceram o chinelo Violeta Violão Violado Violoncelo O que seria violeta? É uma flor? É um remédio? É uma cor Violeta E violado? O que seria violado? Não esqueçam Meninas e meninos Vamos pesquisar Tá legal? Dicionário Ou então vai lá no dicionário online Ou pergunta pra um adulto Que talvez saiba Tá? Mas sempre A curiosidade De saber O significado Da palavra Violeta Violão Violado Violoncelo O que será violoncelo? É um carro? Ou violoncelo é um filme? Um desenho? Não sei Pesquisando A gente descobre O significado da palavra Violeta 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 Violado Violoncelo Caramelo Marshmello Bate prego É martelo Dueto no duelo Dia lindo Sol belo Eu tava lá na quadra Esqueceram o chinelo Alguma menina Alguma menina Esqueceu Esqueceu o chinelo E aquele chinelo De tomar banho Esqueceu E esse pedaço De rima Eu fiz Porque um menino Chamado Matheus Foi jogar bola Com a Caroline Lá perto Da casa dele E esqueceu O chinelo E eu tava brincando De fazer rimas E escutei ele falar Que aí eu esqueci Professor Meu chinelo Lá na quadra E aí eu coloquei Esse pedacinho de rima Nesse trava língua Violeta Violão Violado Violoncelo Caramelo Marshmello Bate prego É martelo Dueto no duelo Dia lindo Sol belo Eu tava lá na quadra Esqueceram o chinelo E a Caroline Brincou Alguém Esqueceu O chinelo E quando voltaram Lá o chinelo Ele não tava mais lá Então Muita atenção Quando for Em algum lugar Com a mochila Com o caderno Com o chinelo Com o celular Tá legal? Vamos embora Pessoal Vamos continuar Vamos lá É Algumas palavras Que eu tô fazendo aqui São do pé de palavra Um minuto Pessoal Pera aí Oi Tô Aqui pessoal Aqui pessoal Aqui ó Minha gente Tá vendo aí ó Meninas e meninos Aqui Dentro Tem uma pessoa Chamada Tiago Ele tá aqui ó E ele me avisa Quando eu tenho que falar Mais devagar Quando eu tenho que falar Mais rápido Quando eu posso fazer Um rap Por exemplo Eu vou Eu quero fazer um rap Eu vou fazer um rap agora E ele tá me avisando aqui Que Já já eu posso fazer Um minuto É Eu mando daqui Ou Daí mesmo Ou manda daí Tá Então Tá vendo E o Tiago Ele fica aqui ó Uma sala ao lado E tem outras pessoas lá Que me ajudam A fazer O trabalho Do pé de palavra Tá Um minuto Pessoal Posso mandar daqui Ah Então tá Então agora A gente vai Vou fazer uma rima É um playback Que eu vou fazer Pra vocês aqui Tá É Chama É hora de brincar Tá Tem no Youtube Essa música aí também Tá Só um minuto Pessoal É hora de brincar É hora de cantar É hora de rimar Deixa a batida tocar É hora de brincar É hora de cantar É hora de rimar A palavra Vamos lá Brincar é bom A gente fica contente Brincar com a palavra Fica mais inteligente Brincar é bom A gente fica contente Brincar com a palavra Fica mais inteligente Hey mano, hey mina, vem brincando, vem cantando, vem na rima Hey mano, hey mina, vem brincando, vem cantando, vem na rima Mas não pode deixar a língua travar, escute a palavra, vamos começar Mas não pode deixar a língua travar, escute a palavra, vamos começar Curupira, pirapora, carambola, catapora, bola mola, sola chora Quem namora, beija agora, quem não cola, sai da cola, não dá cola na escola O grude cola, pipa, pipa, cola, lança cola, gira, gira, roda, roda, rapidinho, rapidão Pega, pega a cordinha, enrola no pião, bate com força no chão, pega, repica, gira na mão Curumim, gergelim, plim, papacapim, pode cupim, pode doce de amendoim É hora de brincar, é hora de cantar, é hora de rimar, deixa a batida tocar É hora de brincar, é hora de cantar, é hora de rimar a palavra, vamos lá Brincar é bom, a gente fica contente, brincar com a palavra fica mais inteligente Brincar é bom, a gente fica contente, brincar com a palavra fica mais inteligente Ei mano, ei mina, vem brincando, vem cantando, vem na rima Ei mano, ei mina, vem brincando, vem cantando, vem na rima Mas não pode deixar a língua travar, escute a palavra, vamos começar Mas não pode deixar a língua travar, escute a palavra, vamos começar O mocotó, cai a potro, pequeno em tororó, troca o tronco, traga o pão, pano limpo, tira pó O pato carrapato, empatado, apitou, paga, pega, pega o pato, pato, pacato, gritou Puxa a dente, mole, mole, puxa, puxa devagar Malha, molha, 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 molha Mala, mula, mola, bala, bolo, belo, moleque chutou a bola na janela Ei mano, ei mina, vem brincando, vem cantando, vem na rima Ei mano, ei mina, vem brincando, vem cantando, vem na rima Mas não pode deixar a língua travar, escute a palavra, vamos começar Mas não pode deixar a língua travar, escute a palavra, vamos começar Tapioca na pipoca, terra, torra, mandioca, laranja, lorota, laranja Frota, fruta, franja, dois mais um, três, mais três, seis Matemática, enigmática, tá na prática, tá na tática Marinheiro, manauara, ancorou no maranhão Menina, boneca bonita, tem amor no coração Marinheiro, manauara, ancorou no maranhão Menina, boneca bonita, tem amor no coração Celular, celulose, celulite, celofone Toca, atende, atende, toca, tecla, toca, telefone Inclusão multiplica, o professor explica Todo mundo aplica e a galera não complica Criança elevada, bem educada, não pode levar palmada Nananina não É hora de brincar, é hora de cantar É hora de rimar, deixa a batida tocar É hora de brincar, é hora de cantar É hora de rimar a palavra, vamos lá Brincar é bom, a gente fica contente Brincar com a palavra fica mais inteligente Brincar é bom, a gente fica contente Brincar com a palavra fica mais inteligente Reimano, reimina Vem brincando, vem cantando, vem na rima Ei, mano, ei, mina Vem brincando, vem cantando, vem na rima Ei, mano, ei, mina Ei, mano, ei, mina Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê é hora de cantar, é hora de deixar a batida tocar, é hora de rimar, de refletir, de brincar, de desenhar, de ouvir, de ler, é muito importante. A oralidade é isso aqui, dentro do rap, curupira, pirapora, carambola, catapora, bola, mola, sola, chora, quem namora, beija agora, quem não cola, sai da cola, não dá cola na escola, grude cola, pipa, pipa cola na sacola. Prestaram atenção? É isso galera, as palavras com fluência e cadência do ritmo, da batida, do beat, a sonoridade e o brincar com as palavras, tá? Mais um minuto, peraí, ó aqui, ó, um pouquinho d'água também faz muito bem pra voz. Um minuto. Hum, um pouco d'água, um pocão de água, faz muito bem pra saúde. Meninas e meninos, nós estamos aonde? Falando de quê? Flavir, 2021. Alguma menina, algum menino já sabe o que é a Flavir? Sabe, né? Feira literária das águas virtuosas? Já leram em algum lugar? Já ouviram falar em Vagão 98? Tudo isso é importante, porque está entre nossas artes, as nossas literaturas, as nossas escritas, as nossas descobertas. Meninas e meninos, sempre leiam, peçam pra que as pessoas leiam pra vocês. É muito importante o ouvir e depois aprende-se a escrever e vai continuando, tá? Meninas e meninos, professoras e professores, atrizes e atores, poetas e cantores, Algumas dessas rimas que eu estou fazendo aqui, pra vocês, são do livro Pé de Palavra, tá? Tem no YouTube, Pé de Palavra. E o Pé de Palavra, no imaginário do menino Paulinho e da amiga dele, uma menina chamada Bruna, e de outras crianças, o Pé de Palavra, no imaginário dessa garotada, é uma árvore gigante, e dessa árvore nascem letras, e as letras brincam umas com as outras, entre as folhas, entre os galhos, elas pulam de galho em galho. A letra A brinca com a letra M, a letra J brinca com a letra B, a letra L brinca com a letra A, a letra L brinca com a letra T, a letra P brinca com a letra G, o C cedilha brinca com a letra W, as letras brincam umas com as outras, E às vezes as letras brincam tanto nessa árvore que elas caem. E quando as letras caem, embaixo dessa árvore tem várias crianças que brincam, que dançam, que leem e que desenham. E quando as letras caem, as crianças aproveitam para formar palavras, para escrever seus nomes. Então é uma árvore que está no imaginário de várias meninas e meninos que estão aprendendo a ler e a escrever. É uma árvore que fala. Já pensou uma árvore que fala? Sim, o pé de palavra é essa árvore que tem letras, as letras brincam nessa árvore e essa árvore fala. Um monte de coisa legal, um monte de palavra embaralhada para as crianças. Isso é muito importante, esse imaginário. E algumas crianças estão aprendendo a ler, a escrever. E cada criança, cada criança, cada pessoa tem o seu tempo. Tem crianças aprendendo a primeira letra do nome. Outras crianças já escrevem o primeiro nome. E tem meninas e meninos que aprenderam a escrever o nome completo. Tem meninas e meninos que já leem sozinhas e sozinhos. Então isso é muito importante. E por falar em nomes, ouçam essa rima, pessoal. Espera aí, olha. De novo. E as crianças vão criando as rimas. E descobrindo os seus nomes e nomes de amigas e amigos. Janaína, Jaqueline, Alessandro, Luciana. Sayonara, Magali, Vladimir, Eliana. Pera. Pera aí. Janaína, Jaqueline, Alessandro, Luciana. Sayonara, Magali, Vladimir, Eliana. Fabrícia, Bianca, João Pedro, Maurício. Maia, Drica, Guilherme, Fabrício. Mais uma vez. Maria, Natiele, Bruna, Isabele. Joaquim, João, Júlio, Sebastião. Maria, Natiele, Bruna, Isabele. Joaquim, João, Júlio, Sebastião. Tá legal? Ó, escuta essa aqui. Escuta essa. Olha lá. Olha essa. Kaique, Cauane, Latifa, Michel. Jussara, Moara, Igor, Miguel. Voltando. Para. Volta. Kaique, Cauane, Latifa, Michel. Guardaram? Kaique, Cauane, Latifa, Michel. Jussara, Moara, Igor, Miguel. São vários nomes. Diversos nomes. Diferentes são os nomes. De meninas e meninos. Então, pessoal, é muito importante. As crianças que estão aprendendo a ler. As crianças que ainda desenham. Mas não há problema algum. Afinal, temos adultas e adultos que também adoram desenhar. Tem muita gente grande que desenha. E desenha muito bem. Então, meninas e meninos, desenhem bastante, dancem, escrevam. Então, cada pessoa tem o seu tempo para aprender a ler e a escrever. Fiquem tranquilas e tranquilos. Tá legal? Lembra? Lembra lá no começo? Lembra? Que eu brinquei lá de... Daquela... Do trava-língua? Lembra? O pirata biruta parou a barata. Falou muito a lorota pro cachorro virar lata. O pirata biruta pirou na batata. Pirado parado parou a barata. Uou! O quê? O pirata biruta parou a barata. Falou muito a lorota pro cachorro virar lata. O pirata biruta pirou na batata. Pirado parado parou a barata. Ah, bom. Tá? Voltando. E essa aqui? Essa é bem facinho. É uma rimazinha fácil. 2 mais 1, 3 mais 3, 6. 2 mais 1, 3 mais 3, 6. 8 mais 8 são 16. Não é fácil? Então, são rimas com números que eu estou criando com algumas meninas e meninos que fazem atividades comigo. Nós estamos começando a criar rimas só com números. E quando estiver pronto, eu aviso e sei que muita gente vai gostar. Tá legal? Mais uma pra relembrar. Tapioca na pipoca, terra, torra, mandioca, laringe, lorota, laranja, frota, fruta, franja. Lembra? Tapioca na pipoca, terra, torra, mandioca, laringe, lorota, laranja, frota, fruta, franja. Então, pessoal, não esqueçam, desenvolver rimas na oralidade. Falar. Descubram palavras. Redescubram as palavras. Compreendam seus significados. Tem crianças que já sabem o que é separar sílaba, o que é ditongo, ditongo oral, ditongo nasal. Já sabem o que é dígrafo. Cada criança a seu tempo. Cada estudante no seu tempo. E sempre que possível, pessoal, vamos ler. A leitura nos leva para vários lugares. Não esqueçam. Meninas e meninas. Meninos e meninas. Peçam para as professoras leem. Para quem estiver em casa, se souber ler, peçam para que leiam para vocês. Tá legal? Lembra da rima que eu fiz? Curupira, pirapora, carambola, catapora, bola, mola, sola, chora, queira, mora, beija, agora, queira, cola, sai da cola, não dá cola, na escola. Grude, cola, pipa, pipa, cola na sacola, gira, gira, roda, roda, rapidinho, rapidão. Pega a cordinha, enrola no pião, bate com força no chão, pega, repica, gira na mão, curumim, gergelim, papacapim, pó de cupim, pó de doce, de amendoim. O que será Curupira? Várias crianças sabem o que é Curupira. O que o Curupira faz? E pirapora? Depois pesquisem. Tá legal, garotada? Curupira, pirapora, carambola, catapora, bola, mola, sola, chora, quem namora, beija agora, quem não cola, não... Opa, volta, volta, volta. Curupira, pirapora, carambola, catapora, bola, mola, sola, chora, quem namora, beija agora, quem não cola, sai da cola, não dá cola, na escola, grude, cola, pipa, pipa, cola na sacola. Tem gente aí que gosta de soltar pipa? Tem, né? Então, pessoal, soltem pipas, brinquem com o que vocês quiserem. Desde que não atrapalhe ninguém, não atrapalhe a vocês, brinquem. Dentro do possível, vivam suas infâncias, suas adolescências e nesse momento de pandemia, vamos valorizar a vida, né? A vida de nossos papais, nossas mamães, nossas avós, avôs, nossas tias, de nossas irmãs, nossos irmãos. Tá legal? Saúde pra todo mundo, é muito importante, tá? E vivam as editoras, vivam as autoras, os autores, as escritoras e os escritores. Vivam os textos, né? Viva o poema, o artigo de opinião, viva a crônica, os diferentes, os diversos gêneros literários. Vamos em frente, meninas e meninas. Eu sou o Mestre Pê e deixo aqui meu grande abraço pra todas e todos vocês e meu muito obrigado por me ouvirem todo esse tempo. Viva a rima, viva o hip-hop, viva a literatura. Flavir 2021, saúde pra todas e todos nós. Muito obrigado, galera. Valeu aí. Mestre Pê, ficando por aqui, pede palavra. Valeu. Mestre Pê, ficando por aqui.